Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. É uma brincadeira o que o PT fez com a educação brasileira. Basta ver que foram criadas dezenas de universidades federais. As pessoas dizem, olha, foi o período em que mais se criou a Universidade Federal no Brasil. E a gente vai procurar a utilidade dessas universidades e, sinceramente, é difícil para quem tem um pouco de conhecimento, por mínimo que seja, conviver com esse tipo de demagogia. Universidades que foram criadas para formar militantes políticos e vem o ministro Alexandre de Moraes dizer que a extrema-direita, que nós não temos aqui no Brasil extrema-direita, isso é uma questão de realidade, isso é uma fake news. Nós temos a direita e temos a esquerda. Nós temos o chamado centro, que eles chamam de centrão, e temos elementos que se apresentam como terceira via caminhando pelas pontas, pelas laterais. Mas nós não temos essa história de extrema-direita. E aí diz, olha, a extrema-direita formou militantes digitais, milícias digitais. O indivíduo utiliza dinheiro público para a formação de militantes políticos da esquerda, através da expansão das universidades federais. Eu vou mostrar para você aí nesse vídeo do que se trata a criação dessas dezenas de universidades federais, que formam militantes, que são entidades autônomas e, como tais, sequer podem ser questionadas. Ora, se as próprias unidades universitárias que funcionam normalmente, entre aspas, já são questionáveis em si, imagine essas universidades que foram criadas pelos governos do PT e que utilizam o dinheiro público com essa, exatamente com essa finalidade do financiamento, do patrocínio da formação de militantes. Veja, a Universidade Federal do Paraná está fazendo, já desde alguns anos, um curso extra de direito para MST, que é o Movimento dos Sem Terra, Movimento dos Pequenos Agricultores, Movimento dos Atingidos por Barragens, Quilombolas, Pastoral da Juventude Rural e outros segmentos dos movimentos ligados à esquerda, ligados ao PT, que é um curso específico para esses militantes, esse curso extra de direito, feito pela Universidade Federal do Paraná. Outra pessoa não pode entrar. Você abre um curso e, nessa grade, só pode participar quem pertencer aos movimentos sociais. Então, é dinheiro público utilizado para a formação de militantes ou de milícias, não é milícias políticas. Nós temos a Universidade Federal Internacional da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu, no Paraná. Qual seria a finalidade de uma Universidade Internacional da Integração Latino-Americana? O PT explica, tá? Talvez o Foro de São Paulo explique melhor. Ou então a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, conforme divulgado pela Rádio Jovem Pan, que, na época, o comentarista Marco Antônio Vila fez essas críticas aos governos do PT. Essa Universidade Federal da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Possui quatro unidades. Duas unidades no interior do Ceará e duas no interior da Bahia. Veja bem, não é? O que é que integra a lusofonia afro-brasileira? É específico. Não é outra lusofonia, não. Só é a afro-brasileira. Os cursos que ministram. Vamos lá. Festival das Culturas. Atividade Cultural, pensando na diversidade das expressões culturais da África. Timor-Leste e Maciço de Baturité e Reconcavo Baiano. Inclusive, o apresentador questiona. O que é que tem a ver o Timor-Leste, que fica na Ásia, as expressões culturais da África, com o Maciço de Baturité e com o Reconcavo Baiano? O que é que tem a ver? Está lá a Universidade Federal. Licenciatura em Pedagogia. 40 horas. Fundamentos... Olha só o que é que traz a Licenciatura em Pedagogia. Disciplina de 40 horas. Fundamento Filosófico e Práticas do Samba. Fundamentos Filosóficos e Práticas do Samba. Pensemos na grandeza, na grandiosidade dessa disciplina. Tem mais. Uma disciplina com 40 horas. Fundamentos Filosóficos e Práticas da Capoeira. Então, essa é a expansão das universidades federais. 40 horas. Pretagogia. Alguém pode me explicar o que é que significa Pretagogia? Porque eu não consegui entender, e eu até fui pesquisar, né? O que é a Pretagogia. De acordo com as explicações da própria grade, a Pretagogia está associada aos valores da cosmovisão africana, tais como ancestralidade, tradição oral, corpo enquanto fonte espiritual, a religiosidade e a circularidade. Dialoga-se essencialmente com a Pretagogia para se obter esse grande conhecimento aí, os valores da cosmovisão africana. Temos também o bacharelado em Antropologia, que traz a teoria da diáspora 2 e a teoria da diáspora 3. A diáspora, eu acredito, eles falam sobre os povos escravizados, porque a diáspora é quando o indivíduo sai da sua terra em busca de uma paragem que o acolha e onde ele possa exercer livremente a sua cultura, a sua ideologia, o seu pensamento político. Agora, quando a gente fala em esquerda no Brasil e fala sobre exercer tranquila e democraticamente o nosso pensamento político, é claro que isso é uma visão bem equivocada daquilo que eles praticam. No que resulta tudo isso? Olha só, esquema de propaganda ilegal da internet oferecia R$ 1.500 mensais por elogios a petistas. Isso aqui foi um inquérito da eleição de 2018, em que os petistas utilizaram dinheiro, muitas vezes público, dos governos estaduais do Piauí, de Minas Gerais, dos governos ligados ao PT, para fazer elogios a petistas e defenestrar adversários. Um e-mail apresentando a proposta foi enviado a influenciadores digitais e esse material, estou vendo aqui a matéria do Jornal Globo, do dia 27 de agosto de 2018, assinado pelo Bruno Góes e pelo Matheus Coutinho. Onde ele diz que influenciadores digitais que replicaram conteúdos elogiosos a candidatos do PT nas redes sociais receberam oferta de pelo menos R$ 1.500 por mês para participar de ações, segundo o e-mail original de uma proposta obtida pelo Jornal Globo. No documento, Isabela Bontempo, dona de um e-mail com domínio da aceleradora V-Builders, diz que trabalha para uma agência e gostaria de promover ações de militância política para a esquerda. Segundo fonte ouvida pelo Globo, Isabela trabalha para a agência Follow, de propriedade do deputado federal e candidato do PT ao Senado por Minas Gerais, Miguel Correia. Oficialmente, quem admitiu ter prestado serviços ao PT para monitorar redes sociais e indicar influências foram, respectivamente, as agências Be Connect e La Joy. Ambas as empresas negam ter pago para as pessoas conhecidas postarem conteúdos elogiosos a candidatos do PT. É um direito negar. As pessoas foram à justiça, contaram a realidade dos fatos, o que tinha se passado, apontaram os responsáveis, no caso, o senhor Fernando Pimentel, que era governador de Minas Gerais, o senhor Wellington Dias, que era governador do Piauí, era governador, a senhora Glaise Hoffman, que na época era senador e candidato à deputada federal. E o objetivo era patrocinar, com isso, elogios para os candidatos do PT. Principalmente, o principal beneficiário era o senhor Fernando Haddad, candidato à presidência da República. Olha o que é que diz o e-mail no final. Temos verba R$ 1.500,00 por mês para entrega de um conteúdo por dia publicado na sua rede social mais relevante. Pode ser um tweet, um Instagram, você escolhe. O Lobo não conseguiu o contato com a Isabela há bom tempo, a justiça, na verdade, conseguiu. E depois, esse caso foi até arquivado, porque eles não encontraram a prova concreta do crime praticado pelos petistas, que é a formação da milícia digital, ou a formação dos militantes digitais, dos militantes das universidades petistas que foram criadas nos governos do PT, e que nós estamos denunciando aqui. Então, tem as agências de checagem ainda que corroboram para desacreditar o trabalho dos setores da imprensa. Porque aqui nós vimos uma agência que foi trabalhar o que é fato ou fake na polêmica propaganda em favor do governador do Piauí, Wellington Dias. Uma série de postagens elogiosas e com pedidos de voto para o governador. Aí lá eles dizem o que é fato ou fake. Porque lá eles criaram uma série de informações mentirosas para impulsionar a imagem do governador, do então governador. Por exemplo, firmou o Piauí como líder em energia eólica. Mentira. Uma outra postagem. Levou o ensino técnico Pronatec a todas as cidades. É outra mentira. Eles colocam como fato, mas é outra mentira. Porque o Pronatec nunca formou ninguém. O Pronatec não forma. Quem se forma são as pessoas. Se for depender do Pronatec, não entregue nenhum equipamento seu para ser reparado por alguém que tenha sido formado pelo Pronatec. Porque realmente é difícil, tá? 80% da população atendida no Piauí conectado. Hoje eles já dizem que é 100%. Mas na época as agências de checagem já diziam que não era verdade. Os 80% fake. Portanto, a gestão de Wellington Dias quase dobrou o índice de desenvolvimento humano. Mentira. Nos governos do PT, a partir de 2017, nós tivemos um empobrecimento de cerca de 500 mil pessoas. Meio milhão de pessoas no Piauí ficaram mais pobres. Então, para que servem esses cursos de militância digital, inclusive universitária? Para que se minta em favor desses maus políticos? E isso é lamentável. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações. Eu sou o Tony Rodrigues e aqui, Além da Notícia.